Uma empresa de segurança utilizou mil metros de arame para instalar, com cinco fiadas desse arame, uma cerca elétrica sobre um muro que contorna totalmente um terreno quadrado. A área desse terreno, assim cercado, em metros quadrados, é de... Então, quais são os conceitos que nós temos aqui? O primeiro conceito é o de perímetro e o segundo é o de área. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, como é um quadrado, eu tenho os quatro lados iguais. E a área vai ser o lado ao quadrado. Então, eu tenho aqui esses dois conceitos. Só que ele usou esses mil metros para instalar cinco fiadas. Então, ele deu cinco voltas nesse perímetro. Então, significa que esses mil metros foram cinco vezes o 4L, que é o perímetro. Então, no caso aqui, ficou como? Ficou mil igual a 20L. Zero pode ir com esse zero. O lado vai ser 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 vai dar 5L. Então, cada lado desse quadrado aqui, ele tem 50 metros. Agora, com esse valor do lado, eu consigo calcular a área. A área vai ser o lado vezes o lado, ou o lado ao quadrado. Então, no caso, 50 vezes 50. Então, 5 vezes 5 dá 25. E aí, você repete os dois zeros. Então, deu 2.500 metros quadrados. A alternativa correta é a letra B. Te vejo na próxima resolução.